Hoje é a primeira vez que eu vou cantar ela no palco, vai ser aqui no galão Que antes disso foi só no estúdio, hein? Já conhecem, já? Já vão cantar comigo? Seu calor, fica triste até o lugar, não ande o Salvador, sem você não dá Tchalalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar? Tchalalalalala, já tem que ir de tudo, sem você não dá Tchalalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar? Tchalalalalala, já tem que ir de tudo, sem você não dá